Bom dia, amigos! Aqui quem fala é o Ed, cantor dos Quatro Elementos. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma ação solidária bacana demais dos meus amigos da hamburgueria Bela Burger da cidade de São Borja. Confere aí! Grande parte dos estudantes universitários de São Borja não são naturais da cidade e vivem de bolsas de estudos e auxílios, esses destinados ao aluguel, necessidades básicas e transporte. No dia 17 de março, o restaurante universitário da Universidade Federal do Pampa e do Cras foram fechados por determinação de autoridades municipais que seguiram as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, contra o Covid-19. No dia 18 de março, o empresário Frederico de Oliveira, dono da hamburgueria Bela Burger, no centro da cidade, distribuiu reteições para alguns alunos. Dessa forma, surgiu o Almoço Solidário, que envolve a comunidade e amigos próximos que ajudam no feitio da refeição. O ponto de distribuição é a própria hamburgueria. No primeiro dia, foram servidas 30 refeições. Após a divulgação nas redes sociais, surgiram muitas pessoas dispostas a ajudar com doações e, com isto, aumentou o número de almoços servidos. No final da primeira semana, o projeto já servia 80 refeições. Devido à visibilidade, as doações aumentaram e isso permitiu que a ação aumentasse seu público, servindo até mesmo moradores de rua. Na mesma semana, foram servidos almoços também para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Até o momento, foram servidas mais de 3 mil refeições gratuitamente. A comunidade abraçou o projeto e as doações só aumentaram. Além da participação popular, empresários também se dispuseram a colaborar com doações de alimentos e também de valores em dinheiro para comprar os mantimentos. No dia 21 de abril, foi realizada uma transmissão ao vivo nas plataformas digitais com o intuito de conscientizar a população da importância do almoço solidário. Foram feitas apresentações culturais com músicos da região que se disponibilizaram de forma voluntária a participar desta ação. Foram mais de 20 mil visualizações e mais de 3 caixas de alimentos doados. Para ajudar, basta levar sua doação até a Bela Burger ou entrar em contato pelas redes sociais da hamburgueria. Se quiser doar uma quantidade em dinheiro, basta fazer no depósito na conta agência 380, conta 0607-99-0102, no Banco Banrisul. Além disso, estão espalhados pelos mercados e farmácias da cidade caixas solidárias, onde você pode deixar uma doação que será repassada diretamente para a cozinha da Bela Burger. Bacana, né, gente? Gostaria de ajudar você também? Entre em contato, então, pelas redes sociais da Bela Burger ou nessa conta, se você gostaria de fazer uma doação em dinheiro, nessa conta que está abaixo aqui, tá bom? Ou nas caixas de doações que estão disponibilizadas nos supermercados e farmácias da cidade de São Borja. Beleza, gente? Vamos ajudar a ação solidária da Bela Burger. Um abraço!